Música Hello there! E aí gente, aqui é a Julia E aqui é o Daniel, trazendo mais uma review pra vocês Dessa vez do jogo Playstation All-Star Battle Royale Isso aí! Um jogo muito controverso da Sony Deixou muita gente decepcionado com a Sony Porque disseram que era uma cópia descarada de Super Smash Bros Deixou muita gente feliz Assim como eu Porque é um jogo muito divertido Assim como Super Smash Bros Que alguns devem saber aí Acompanha os nossos vídeos É o meu jogo favorito Então vamos fazer aqui a nossa análise Dar a nossa nota E mostrar pra vocês que não, não é uma cópia Então vamos lá! Começando pelo gameplay Tem uma jogabilidade muito fluida, muito fácil Bem intuitiva Os comandos respondem muito bem Cada personagem tem os seus golpes específicos Como todo jogo de luta, é claro E foram muito bem representados Eles tem os seus movimentos iguaizinhos aos seus jogos de origem Tá muito legal nesse aspecto Muito divertido mesmo E é facinho de jogar Tirando a bagunça, né Julia? É, se jogar uma zona É engraçado Você tem que prestar atenção Senão você se perde no meio daquela zona toda Quatro jogadores ao mesmo tempo Da hora que viram uma movoqueira Da pega, não é não? É bate e pula E aí tem cenário Tentando bater E aí a mãe vem querer bater também É complicado É complicado Mas tirando isso É um jogo bem divertido E os gráficos E os gráficos Olha, tô pulando pra próxima categoria E o gameplay não peca em nada E agora sim Vamos falar então dos gráficos Nossa, eu já tava me adiantando Os gráficos São bonitos Apesar de não ter Muita cutscene A apresentação dos personagens É bem bonita Quando você escolhe E dá aquele close e tal É bem legal Mas quando Fica longe e perto Não dá pra pensar muita atenção nisso Mais um cenário Que fica atrás Que é bem legal E bem bonito Que fica te batendo Cenário desgraçado O cenário ele varia bastante Algumas fases Elas tem elementos específicos Dos jogos Exclusivos da Sony E elas variam bastante Misturando de leve Com outros jogos também O que é bem legal Você acaba vendo Bastante coisas diferentes Com uma trilha sonora Também muito legal A trilha sonora original Dos jogos Tá bem fera nesse aspecto Também não temos Do que reclamar As únicas cutscenes Que o jogo apresenta São quando os personagens Vão enfrentar os seus rivais No modo arcade São cutscenes bem Bem rapidinhas Mas são muito engraçadas Chegando quase Beirar o ridículo Até dependendo Pra justificar O porquê Aqueles personagens Estão lutando Um com o outro Mas é legal Vale a pena Quando você zera O jogo também O zeramento É com desenhos Não são cutscenes Mas é legal Pra caramba De ver também A historinha e tal Falando nisso Chegamos na próxima categoria Que é o enredo Como todo jogo de luta Não tem muita história Porque não é o foco do jogo O foco é O jogo só A pancadaria Comendo solta Então é bem genérico Por causa disso Assim como todos Os outros jogos Quem viu a nossa review Do Street Fighter Cross Tekken Viu que eles estavam Atrás de uma fonte de poder Que caiu no Alasca E nesse jogo É muito parecido Os personagens Ficam sabendo De uma fonte de poder Misterioso E vão atrás Então Desse poder Pra tentar É Ficarem ou mais fortes Ou conseguirem controlar Já algo Que os afeta Bem genérico mesmo Algo bem parecido Com os outros jogos Já De luta Então não tem muito O que reclamar O multiplayer do jogo É o foco principal Porque Você jogando sozinho Você vai até se divertir Durante um tempo Mas aí Começa a ficar fácil Aí você quer desafios maiores Aí você chama seus amigos E dá uma surra neles E realmente Essa é a melhor Parte do jogo É quando você consegue Jogar em até Quatro jogadores Aí fica Muito Foda Muito Mas vocês não tem noção É muito legal mesmo Cada partida É diferente uma da outra Mesmo jogando Na mesma fase Com os mesmos personagens Você sempre vai Conseguir algo diferente Sempre vai acontecer Coisas diferentes Tá muito legal Nesse aspecto E realmente O multiplayer dele É a chave mestra É a medalha de ouro Que ele merece Sem sombra de dúvida Um dos maiores problemas Do jogo É o preconceito Que tem Comparando ele Com o Super Smash Bros Que na verdade Não tem nada a ver Então realmente A única coisa que eles Tem em comum É o fato de ser Um compilado De todos os personagens Daquele console É um jogo de luta Com os personagens Calismáticos Ou marcantes Apenas de um console Nem isso né Porque a gente sabe Que tem uns ali Que não são exclusivos Mas enfim Como também não tem No Super Smash Bros Então Partindo desse pressuposto O pessoal fala Pô mas é uma cópia Descarada Não acredito Que vocês fizeram isso Pessoal Joguem Antes de falar Não tem nada a ver Um jogo com o outro Você não tem que jogar Os personagens Para fora do cenário Se o personagem For muito alto Ele não perde ponto Se ele cair Da plataforma Ele não perde ponto A porcentagem dele O life não é medido Em porcentagem E quanto mais porcentagem Mais longe ele vai Não tem nada disso Esses elementos São só de Super Smash Bros O Playstation All Star Tem elementos Muito específicos Só dele Você faz pontos Quando você acerta Um especial No oponente E você enche A sua barrinha de especial Fazendo combos Usando itens E cada especial Que vai de 1 a 3 Faz uma ação diferente Alguns especiais Podem matar Mais de um personagem De uma vez Outros são bem Matam apenas um E aí vai de você Então Da sua habilidade De encher a barrinha de especial E também Da sua esperteza Em usar no momento certo Cada especial Por você Coletado Então Essas diferenças Elas São muito marcantes O que montam Então A identidade De cada jogo Tornando cada um Bem único Na verdade Então Esse pessoal Que vem com preconceitinho Besta É porque nunca jogou Ou se jogou Não deu a atenção Merecida Eu achei muito legal Também A escolha dos personagens Para o jogo O Nathan A Nariko O Kratos Foram São personagens Bem carismáticos E bem marcantes Do Playstation Seja mesmo E eles fizeram Por um certo período De tempo Por exemplo Semana passada Alguns Alguns dias atrás Na verdade Foram disponibilizados Os primeiros Dois personagens Extra E eles já estavam Grátis Para quem já tinha O jogo Até o dia 25 De fevereiro Agora Ou seja Se você já tinha O jogo Você poderia Baixar ele Gratuitamente Eles vão ficar Para sempre Com você Tá lá Já são seus Quem ainda Não tem o jogo E comprar o jogo Só depois Do dia 25 Aí teria que Comprar Por DLC Por apenas 5 dólares Mas isso é uma Maneira muito esperta Que a Sony fez De valorizar O jogo Original Porque Quem já tem o jogo Não vai precisar pagar Para esses personagens Novos Se eles fizerem isso Com todos os personagens Que vão ser Por DLC Daqui pra frente Cara Vai valer Muito a pena Então vocês comprarem O Blu-ray Que já está disponível E não precisar esperar A edição completa Por assim dizer O Super Street Fighter Do All-Star Se é que vocês me entendem Então Levando todos esses aspectos Em consideração O jogo ganhou Nossas 4 trelinhas É isso aí É um jogo Muito bom Ele dá muita vontade De você continuar jogando Sempre e sempre É Mas quando você tem amigos Para poder jogar com você Sozinho é um pouco complicado Não é não? É verdade Mas e as 4 estrelas Bem merecidas Então é isso aí Gente Se vocês gostaram do vídeo Dá aquele joinha Para ajudar a gente Adiciona o vídeo Dos favoritos E se inscreva no canal Que não é inscrito ainda Por favor Não deixe de deixar Aquele comentário Embaixo Falando o que acharam Do vídeo Se concordam com a nossa nota Se gostam do jogo Se já jogaram Se tem curiosidade de jogar Se acham parecido Que o Super Smash Bros Se acham que é uma cópia Descarada ou não Não se esqueçam De nos adicionar No Twitter E curtir a fanpage No Facebook Porque é lá Que a gente lança As coisas primeiro Fazemos perguntas Descobrimos o que vocês Querem ver O que vocês não querem Então é super importante Para nós E para vocês E não mais Beijo Se já E aí Gostou do nosso vídeo Então confira Os nossos vídeos anteriores É só clicar na miniaturinha Que está aparecendo Aí do lado E ser feliz E não se esqueça De nos seguir no Twitter E curtir a nossa fanpage No Facebook Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Para receber os vídeos novos Na sua página inicial do Youtube Até mais Se já